Liberdade Concedida Quem perde é quem prega Quem precisa é quem nega O desconhecido, exceção à regra Que confunde e cega os pobres donos do mundo A diferença tá na crença De quem pensa que pensa e apenas alimenta Nem as verdades, nem as atitudes Nem as bondades, nada disso me interessa E eu não tenho pressa pra conferir Não tenho pressa não Liberdade Concedida não me interessa E eu não tenho pressa pra conferir Nessa altura do campeonato Não vou mais sair no braço não Pra ninguém me engolir Quem perde é quem prega Quem precisa é quem nega O desconhecido, exceção à regra Que confunde e cega os pobres donos do mundo A diferença tá na crença De quem pensa que pensa e apenas alimenta Nem as verdades, nem as atitudes Nem as bondades, nada disso me interessa E eu não tenho pressa pra conferir E eu não tenho pressa pra conferir Nem as verdades, nem as atitudes Nem as bondades, nada disso me interessa E eu não tenho pressa pra conferir Nem as verdades, nem as atitudes Nem as bondades, nada disso me interessa Nem as vendas, nada disso me interessa E eu não tenho pressa Não tenho pressa não Não tenho pressa não We are going on a summer holiday You wanna go with me? I'm going to London, New York City Do you wanna go with me? We are going on a summer holiday You wanna go with me? I'm going to London, New York City Do you wanna go with me? Eu vou te fazer isso Eu vou te fazer isso